Sei muito bem dessa mina, ó benção nós já conhece Sei muito bem dessa mina, ó benção nós já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela, ela, ela pode Ela pode, ela pode, ela, ela Ela pode, ela pode, ela, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode na disestão Ela pode, ela pode, ela pode, teria ela